E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de batalhas para eu fazer react e compilações aqui para eu trazer para o canal RimaSlogaD e rumo aos 500 mil inscritos. E hoje vou trazer aqui para vocês as melhores rimas da Naya MC e máximo respeito ao trabalho da Naya MC e meu objetivo é mostrar também várias rodas culturais de Belo Horizonte, vários MCs de Belo Horizonte. A Naya MC rima muito, máximo respeito ao trabalho dela, então bora lá ver as melhores rimas da Naya. Sim, você é preto, tá na pele, você é alvo, mas eu mando minha rima que eu sou de quebrada e também passei pelos enquadros. Você sabe que eu tô na levada, você é alvo na cor da pele, eu sou no alvo de ser estuprada. Aí! Ela falou que eu tentei diminuir, em nenhum momento eu falei de você, falei da sua levada, até porque você que tentou me diminuir. Volta aí um pouco, seu verso me chamou de retardada. Amiga, ela falou que você é surda e se eu fosse, eu tenho culpa, você some dessa lista. O meu verso é inclusão e o seu é capacitista. Você quer o topo, você é o pseudopo, o topo é o sentimento, nunca foi o lugar. Pega a visão porque eu vou te falar, eu não te toco porque seu freestyle é até chato. Só que minha mente com a sua é a tri, então sente esporte de contato. Ouça falar que isso não é lugar, mas na verdade na essência de cria. Fala isso com o menor que batalha, batalha e nunca tá onde devia. Amém! Claro que não, tá ligado? Seu verso é o mais escopo, o gordo é isso e aquilo, tá bom com a Scarla. Agora você vai julgando os outros, tá ligado? Seu parceiro na rima agora eu tô te espantando. Desculpa, Thaís, Carla, que eu te mato no Flow Rei Orlando. É Thaís, Carla, ok, mas eu tenho disciplina. Sou gorda, talentosa, cantora e dançarina. Fico lá no padrão. Você não fica no padrão, mas o meu verso é o que conduz. Hoje você vai morrer e vai conhecer Jesus. Tá ligado? Cê canta, cê dança, cê faz o que quiser, mas não tem disciplina. Cê tem muitas funções, só não consegue mandar suas rimas. Isso se chama artista multifacetada Sabe que ele arrumou treta Hoje eu conheço Jesus Você vai sentar no colo do capeta Esse cara vacilou Aqui não manda nada Sua improvisação Eu vi que é tudo farsa Você volta campeão Realmente meu passa Mas o dia não é hoje Que eu tirei a sua vaga Entenda É desse jeito mano a sessão Ele falou que faz da hora a improvisação Essa é a diferença Sabe cê fica puto O que cê faz em uma hora eu faço no minuto Entenda amigo Cê não pega é a consequência Você vem de Betim Essa é a inteligência Só que você mostra que é um rapaz Eu também vim de Sabará Disputa de quem rima E não de quem anda mais Até porque Essa é a sessão da fita Sabará Betim Em Minas Gerais Essa é a conquista Cê quer ser o melhor do bairro Na moral Seja o melhor do seu bairro Só melhor do estadual Tô ligado Amiga O seu batom está borrado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer E pra ficar quieto Você não entende Que agora na rima eu sou suficiente Nem o Dr. Hollywood Pra me consertar Só que agora mano Eu já vim te derrubar Por isso hoje cê vira homem Pra consertar você Nem usando o produto sinfone Sabe que agora cê se fode Mano esse cara é um loque Eu tomei um xarope Só que a minha doença Era só o hip hop Intesco é a fita Só que agora Esse cara analisa Mano eu já falo na sessão Essa porrada que cê tomou Foi sandália de macarrão Mano eu já falo na sessão